A sexta cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será realizada em julho aqui no Brasil. O assunto foi debatido hoje no programa Brasil em Pauta. O embaixador Flávio D'Amico falou sobre os principais temas que serão discutidos na cúpula, como a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e do Arranjo Contingente de Reserva, um fundo de garantia dos países que integram o bloco. Sobre o Arranjo Contingente de Reservas, aqui na nossa gíria, você sabe que nessa área internacional todos nós adoramos siglas, é o CRA. Ele, em realidade, é a própria garantia que os BRICS dão a si mesmos, é uma indicação da sua independência e da sua autoconfiança na sua capacidade financeira. Então, em realidade, nós não precisamos de mais garantias. A nossa própria garantia, a nossa palavra e a força das nossas economias.